Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão pra vocês. O video de hoje, a dica, é o super jogo Tautizera com gráfico surreal e que está praticamente de graça na Steam. E o melhor, vai rodar na maioria dos PC, mano. Então já deixa o like e bora conhecer esse game. O game é o Mad Runner, um game que coloca os jogadores pilotando e testando incríveis veículos, tipos caminhões, caminhonetes e outros carros em diversos terrenos, com muita aventura nas florestas e estradas da Sibéria, mano. E pra isso, você contará apenas com um mapa e uma bússola pra se orientar. O gráfico desse jogo é surreal, né? Você tá vendo aí que gráfico lindo, mano. Lançado em outubro de 2017, ou seja, há mais ou menos 5 anos atrás, esse jogo traz ótimos gráficos que ainda deixam muitos games da atualidade pra trás, mano, né? Comendo poeirinha e lama aí do jogo. Você vai pilotar 19 veículos, tá? Conclua os objetivos e entregas e já adianta, mano, que esse game vai despertar o verdadeiro piloto ou motorista que existe em você. Os requisitos pra rodar esse game são sistema operacional 64-bits, Windows 7 ou superior, processador Intel dual-core ou superior, né? Ou seja, qualquer processadorzinho vai rodar ele aí de boa. E 4 GB de memória RAM, além, é claro, de uma placa de vídeo GTX 470 GeForce. Mas a gente sabe que existem muitas placas on-board aí que são melhores que essa, né? Então vai rodar, beleza. E de memória de armazenamento, mano, acredita só, mano, esse jogo não pesa quase nada, apenas 1 GB de armazenamento. Além, é claro, que você também vai precisar de internet pra poder fazer a ativação do game, ok? Dito tudo isso, ele está na promoção da Steam, está saindo por R$ 10,98, mano, ou seja, menos de R$ 11,00, mano. É R$ 11,00 praticamente, na versão simples, né? E R$ 15,98, incluindo algumas DLCs aí pra você já começar super tunadão. Essa promoção vai até o dia 2 de julho. Então, mano, corre, corre e compra esse game que está muito da hora, beleza? Bem, pessoal, então o vídeo de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão gostosão aí pra estar dando aquela força pro canal. E se não for inscrito no canal, mano, já te convido a se inscrever aqui, clicando no botãozinho vermelho, belezinha? Então vou ficando por aqui, eu sou o Maponte, espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus e eu fui! Fiquem todos com Deus e eu fui!